Hoje eu vou falar de um perfume que eu tô impactadíssima, que eu tô apaixonada, eu tenho usado muito nos últimos dias, nos últimos tempos, principalmente por conta desse calor absurdo, desse calor do Saara, desse calor que parece que a gente tá dentro de um caldeirão fervendo. Se você não tá inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever no canal, não deixa de dar o seu like, de clicar no sininho pra receber todas as informações e notificações em primeira mão. Esse perfume foi um dos últimos que eu conheci, na verdade eu já tinha ouvido falar muito bem da marca, mas eu nunca tinha testado nada da marca, aí eu resolvi investir e testar esse produto e tenho amado muito. Ele é um perfume unissex, mas unissex bem minimalista mesmo, sabe aquele perfume que você pode usar em qualquer ocasião, que você não vai fazer feio, que tem poucas notas, mas que você sente que são notas de qualidade, que são notas muito bem elaboradas, inclusive ele tem notas de pimenta rosa, que eu sinto muito bem, assim, tipo, muito certinho na formulação, e parece realmente que você está cheirando a pimenta rosa ali do pote de tempero da tua casa, da cozinha. É floral e amadeirado. Além da pimenta rosa, ele tem notas de íris, ele tem notas de amalfi, né, que é um tipo de limão aí, como se fosse um limão siciliano, tem notas de limão e tem o super plus de ter uma molécula que foi desenvolvida pela eccentric molecules. Não é à toa que o nome significa moléculas excêntricas, o que é um nome bem legal, eu gostei bastante do nome aí da marca. Então, a proposta deles, na verdade, é desenvolver um perfume que misture a arte da perfumaria com a química. Aí eles desenvolveram, gente, uma molécula que, na verdade, ela não tem cheiro nenhum. Se você borrifar no ar, ela não tem cheiro, mas o interessante, gente, o que, tipo assim, mais me chamou atenção, eu fiquei, nossa, cara, é, tipo, muito incrível, ainda mais eu que trabalho em ciência no dia a dia, eu fiquei muito impactada mesmo com isso, que eles conseguiram desenvolver uma molécula. A ISO é super, se não me engano. É uma molécula que, quando ela entra em contato com a tua pele, ela reage ali com a tua química pessoal, né, com o teu cheiro pessoal, aí ela cria um perfume totalmente exclusivo, um perfume totalmente novo. O bacana é que você não vai ter o mesmo cheiro das outras pessoas, você vai ter um cheiro totalmente exclusivo, um cheiro totalmente seu. O GESA, o perfumista, o artista, o químico, eu não sei como vocês queiram chamar. Ele é alemão, mas essa marca, ela ficou muito hypada lá no Reino Unido, porque a Naomi Campbell, a Kate Moss e outras celebridades e outras pessoas começaram a usar esse perfume, era um perfume de nicho, era um perfume muito difícil de ser encontrado, né, uma marca, assim, muito, assim, era muito difícil de ser encontrado aqui no Brasil, agora a gente já encontra com mais facilidade, tem na época cosméticos, eu vi que a Americanas também vende. Perfumes reagem de maneira diferente na pele da gente, pra gente saber que tem uma molécula, gente, que vai trabalhar ali com o nosso cheiro pessoal, pra criar um cheiro mais pessoal ainda, é muito, muito incrível. Minha pele, ele fica bem cítrico, o começo dele me lembra muito Light Blue, da Dutian Gabbana, mas depois, conforme ele vai evoluindo, a pimenta rosa, assim, vem com tudo na minha pele. Gosto bastante de pimenta rosa na culinária, mas, assim, eu nunca tinha reparado na pimenta rosa na perfumaria e esse cheiro fica, assim, maravilhoso, ele fica um amadeirado super chique, ele fica um cheiro, assim, bem incrível mesmo. Ele até me lembrou um pouco o Prada Infusion Daires na versão Eau de Perfum, que é chiquérrimo, aquele cheiro de sabonete, assim, surreal de gostoso. Essa marca comercializa em dois tamanhos, 30ml e 100ml. Esse é um pouquinho salgadinho, mas é um perfume que pode ser considerado de nicho, ele tem esse diferencial aí de ter todo um trabalho por trás, um desenvolvimento tecnológico, digamos assim, por trás. Eu achei bem interessante a descrição, né, que o perfumista dá pra esse perfume, que, na verdade, ele diz que o Eccentric One é um perfume que ele criou pra ser, assim, um cheiro diferente. Estou pensando nos amigos dele que não gostavam de perfume, que não usavam perfume. Eu achei muito bacana essa proposta também que a marca tem, que você pode comprar, por exemplo, fazer parzinho, você com a versão de molécula, né, que se não me engano eles têm até a 3, até a molécula 3, e você compra o Eccentric, que o Eccentric, na verdade, é a fórmula, é uma formulação em cima da molécula. Aí você pode misturar os dois e criar cheiros mais peculiares, mais particulares e mais únicos ainda. Não precisa ser necessariamente a molécula 1 com o Eccentric One, mas você pode misturar, sei lá, o Eccentric One com a molécula 3. Você pode criar vários cheiros aí bem particulares. Eu gosto muito dessa coisa, assim, da gente ser meio que alquimista de perfume. A fixação, gente, eu sei que tem gente que reclama, fala que não fica, tal, enfim. Eu achei que a fixação poderia ser melhor, tá? Ele, por ser um perfume, assim, de nicho, um perfume mais caro, ele poderia, assim, ter uma fixação melhor, por que não? A fixação dura aí, mais ou menos, umas 4, 5 horas. Será, tipo, 8, 9 da manhã. Agora são 4 e meia, e às vezes, assim, quando bate um ventinho, bate um arzinho, tal, eu sinto um pouco do perfume, ele fica aqui no cabelo também. Eu borrifei, assim, tipo, umas 4 vezes. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha do Eccentric One, da Eccentric Moleculas. Se você usa esse perfume, ou usa algum outro da marca, quer me indicar, enfim, tem algum comentário pra fazer, deixa aqui embaixo. Um beijo, e até a próxima. Tchau!